Olá! Você viu a novela ontem? Eu sou o Esdras e esse é o seu canal sobre teledramaturgia no YouTube. Tema de hoje, o sucesso de bom sucesso. É depois da vinheta. Música Olá! Hoje eu quero enaltecer uma novela maravilhosa que está no ar às 19h pela Rede Globo. Sim, sim! Vamos falar de bom sucesso. Bom sucesso já está aí há quase três meses no ar e vem fazendo bonito na audiência. Mas o mais importante não é só na audiência que ela faz bonito. É na sua narrativa, na sua história, no seu elenco maravilhoso, sua autoria, sua direção. São muitos pontos positivos para falar sobre bom sucesso. E como esta é a única novela no ar atualmente que eu acompanho religiosamente, não poderia deixar de vir aqui tecer todos os meus elogios, falar de todos os pontos positivos. Primeiramente, Rosane Svartman e Paulo Raul estão de parabéns junto com a sua equipe maravilhosa, que inclui Felipe Cabral, Fabrício Santiago. Eu adoro esse pessoalzinho. Estou sempre acompanhando eles aí na internet, no Instagram. Adoro, adoro, adoro. Então vamos começar aí falando dessa dupla refrescante chamada Alberto Prado Monteiro e Paloma. Sim, temos Grazi Massafera e Antônio Fagundes numa dobradinha super gostosa, onde vemos um senhor de quase 80 anos, será? Uns 70 anos ali, né? Não vamos exagerar tanto. À beira da morte, com os dias contados, rabugento, infeliz, que encontra na fervorosa Paloma, uma moradora do subúrbio, né? Do Rio de Janeiro, mais especificamente de bom sucesso, mãe, batalhadora de três filhos, costureira, trabalhadeira. Vemos aí esse encontro, né? De dois mundos opostos, onde a Paloma acaba trazendo pra vida do Alberto essa alegria de viver. E claramente, nós vemos um sentimento maior brotando do coraçãozinho de Alberto Prado Monteiro, né? O Alberto está visivelmente apaixonado pela Paloma, um amor platônico, muito bonito de acompanhar, porém, que fique ali só no platonismo. A despeito de muitas pessoas que gostariam de ver um romance real entre a Paloma e o Alberto, eu acho que não, gente. Não é o caso, sabe? Não é a proposta. Eu acho que o bonito é mostrar esse amor, sim, porque, gente, qual homem de 70 anos à beira da morte não se apaixonaria por uma Paloma? Por uma Grazi Massafera, jovem, cheia de vida, viçosa, preocupada com ele? Não tem como não se apaixonar. Mas é importante que fique no campo ali do platonismo, porque isso é muito real, isso é muito verossímil, né? Na vida real, dificilmente nós veríamos uma mulher com a força de caráter da Paloma se entregando a um homem como Alberto, ainda mais ela que já está aí dividida entre dois boys maravilhosos, né? Dois amores. A Paloma, ela vive uma relação muito tranquila com o pai da sua filha mais velha, o Ramon, vivido pelo Davi Jr. E esse amor é gostoso de ver, porém, ela está super dividida ali pelo Marcos Prado Monteiro, que é o filho do Alberto. A Paloma, ela foi abandonada, né? Pelo pai da sua filha quando adolescente, teve que criá-la sozinha. O Ramon, ele foi buscar o sonho americano nos Estados Unidos, de ser um atleta do basquete e tal. E assim que ele soube que a Paloma poderia morrer, ele voltou provando que ele ainda ama essa mulher e que ele é o parceiro ideal e o pai ideal para os filhos dela. Então a gente vê uma família sendo construída muito bonita e a gente fica muito dividido porque a Paloma, ela conheceu o Marcos num momento muito frágil da vida dela e ela ficou apaixonada por aquele homem lindo, aquele Dom Juan, na beira de uma praia, gatíssimo e tal. E o Marcos, ele traz essa novidade, né? Essa coisa recém-nascida, um novo sentimento recém-nascido. Então temos aí essa divisão da Paloma, né? Com dois corações, entre o seu amor do passado, pai da sua filha, o cara a quem ela acha que ela deve respeito, consideração, e porque ela tem uma grande atração também, e esse novo amor. Com quem Paloma ficará ainda tem muita lenha para queimar essa novela aí. E eu tô ansioso. Tem a minha torcida sim, tá? Confesso. Tô torcendo pra Marcos. Por quê, gente? Primeiro vamos falar de interpretação. O Davi Júnior é um ator que eu gosto muito, acho ele muito carismático, torci pra que ele fosse mesmo o Ramon, seria o Fabrício e o Boliveira, eu não gostei, torci o Nerds para o Fabrício e o Boliveira, que achava que ele não combinava com a Grazi, achava que a Grazi precisava de um ator, aí mais galã, mais bonitão, e aí gostei de colocar o Davi Júnior. Porém, tô achando a interpretação fraca, não acho que o Davi Júnior alcance o que o personagem precisa, sabe? Eu acho ele em momentos bem fracos, bem em qualquer nota, e não é um personagem difícil, é um personagem importante, mas não é difícil. Em contrapartida, nós temos aí o Marcos, que é esse deus grego, que é o Romulo Estrela, que eu amo de paixão, muito gato, muito bonito, muito carismático e excelente ator, defendendo muito bem o personagem. Então, assim, torço pra Marcos, sim, acho que por toda a história, muito pelo ator, por gostar mais do ator, pela interpretação também, ok? Ok, gostaria muito de Fabrício Boliveira, tá? Vou guardar minha língua aqui, torci contra ele, mas depois, vendo a atuação do Davi Júnior, queria muito ver como ele sairia no papel mais leve, mais solar, romântico. O Boliveira, que vai estar aí já na próxima novela das nove, mas ele é um ator que faz papéis muito pesados, muito fortes, então gostaria de ter visto ele, sim, no papel do Ramon. Pedi tanto pra que ele não fizesse, que ele não fez, agora me arrependi. Mas, também temos outros pontos aí, incríveis da novela, que é uma novela solar, uma novela romântica, uma novela, assim, leve, muito leve, que aborda temas sérios, de uma maneira perfeita pro horário. Então, a gente tem os filhos de Paloma, quero falar de cada um, João Bravo, uma graça, brilhou em A Força do Querer, fez uma participação linda em Verão 90, e agora faz o caçula de Paloma, que é o Peter, uma gracinha. Aí, nós temos a filha mais velha, que é a Alice, vivida pela Bruna Inocência, um talento promissor, uma graça de garota, gosto muito. Mas, a minha preferida das três, é sim, Giovanna Coimbra, que faz a filha do meio, Gabriela. Gente, como eu gosto dessa menina, adoro, e ela tá ali no núcleo, incrível, tem uma história própria, muito legal. Ela também teve aí, essa coisa dividida entre dois amores, entre o amigo Patrick, e o namorado Vicente, mas já se decidiu pelo Vicente, tem ali uma história com a sogra, que não gosta da mãe dela, consequentemente, não gosta da mãe. Ela tá fazendo muito bem, mas eu confesso que eu já tava torcendo pro Patrick. Gente, que menino gracinha, eu amo o Caio Cabral, que faz o Patrick. Como ele é lindinho, como a gente fica querendo que a Gabi dê uma chance pra ele. Poxa, Gabi, mas a Gabi contou pra ele, é uma menina de muito caráter, contou pra ele que é da sua amizade, que eles conhecem desde criança, foi uma cena super bonita. Então, torço aí por um novo amor pro Patrick, até pensei na Michelle, feita pelo Gabi Joye, mas acho que já vai rolar outra coisa pra Michelle. Bom, aí nós temos também o núcleo da editora. O núcleo da editora é um núcleo que seja a única coisa que eu tenha uma crítica pra fazer, mas uma crítica muito pequena. Gosto do núcleo da editora, adoro Yasmin Gondlewski, que faz a Thaisa, gosto de Mariana Molina, que faz a Evelyn. Sou completamente apaixonado pela Shirley Cruz, gente, que faz a Glaucia. Glaucia queria muito ser seu amigo, queria muito ser amigo de Glaucia, gente, e de Shirley também, porque a intérprete deve ser fabulosa. Ela é uma personagem lésbica, temos aí a presença LGBT, a representatividade, a representatividade LGBT muito forte, em bom sucesso, isso é sensacional, e é uma representatividade feita com muita tranquilidade, não tem nada de polêmica, é como deve ser. Tem momentos que tem que ser polêmico, tem momentos que não cabe, então tá bem ali, no lugar certo. E Glaucia é uma editora, negra, lésbica, empoderada, e isso a gente percebe em vários momentos, com várias falas da personagem, ela não tem um caso romântico, não tem um par romântico, uma história de amor, isso não faz diferença. Adoro os momentos dela, onde ela dá em cima de alguém, dá uma paquerada, recentemente vi uma cena no banheiro com a Sharon Menezes, que faz a Gisele, ela convidando a Gisele pra jantar, a Gisele fala que ela não gosta de mulher, que ela gosta de homem, e aí a Glaucia rebate, dizendo que, poxa, mas eu nunca estive com ninguém, e ela descobre que a Gisele tem um caso com homem casado, dá uns conselhos, gente, amo, amo Glaucia, não sei, tem uma empatia, ela tem uma energia, essa atriz, Sheila e Cruz, te amo, espero que você veja esse vídeo, e que você curta e comente, tá bom? E nós temos também o Lúcio Mauro Filho, com essa paixão eterna pela Nana, né, quero muito que o Lúcio Mauro Filho, que o Mário, né, Mário Viana, se envolva com a Ingrid de Maranhão, de fato, ou pelo menos finja que se envolve com ela, pra Nana começar a dar valor a ele, enfim, Nana que está grávida, né, e que, com certeza, o filho é do, do Mário, né, isso é óbvio que é do Mário, ela vai aí pensar em fazer um aborto, onde vai ter mais uma abordagem super, é, válida, ali dentro da história, onde vai existir uma conversa sobre aborto, entre a Nana e a Paloma, então aguardem os próximos capítulos, eu tô um pouco atrasado com relação à novela, eu deixo acumular pra ver tudo de uma vez, tô fazendo quatro capítulos que eu não vejo, talvez já tenha ido ao ar essa cena, eu não sei, gente, me perdoem se já foi ao ar, tá bom? O que mais eu tenho pra falar? Bom, o que me incomoda no núcleo da editora, eu acho um pouco superficial às vezes ali, aquela parte da Evelyn apaixonada pelo Felipe, Felipe que é o Arthur Salles, o ator Arthur Salles, é uma gracinha de ator, mas um pouco fraco, né, e não me convenceu muito essa história, falar de, vou falar de Diego Montez, é, Diego Montez William, né, interpretado pelo Diego Montez, que tá apaixonado pelo Pablo Sanches, que é o ator gay vivido pelo Rafael Infante, que é um ótimo ator, mas acho o Rafael Infante personagem desnecessário na trama, e a história dele com o William também não me pegou ainda, não me convenceu, não sei, tomara que melhore, que mude, enfim, aí falando de Pablo Sanches, a gente já fala de Ingrid Guimarães, que tá ótima, sempre que ela aparece, é um frescor, ela consegue fazer a gente odiar a personagem, depois ela consegue fazer a gente adorar a personagem, então, muito legal esse núcleo, e agora, recentemente, tá o capítulo onde eu vi a Suzana Pires entrando numa participação especial, ficou super legal também, tô adorando, e falar de outro núcleo agora, importantíssimo pra trama, e maravilhoso, que é o da escola Dias Gomes, onde a gente tem aí personagens ótimos, atores aparecendo na televisão agora, a gente tem o Igor Fernandes, que faz o Luan, namorado da Alice, que é uma graça de ator, tem o Lucas Leto, fazendo o Vaguinho, uma abordagem importante sobre o vício em drogas, um menino muito bonito, acho uma graça, gosto também do personagem, as meninas ali que fazem as invejosas, né, que não curtem muito a Alice, temos a Gabrielle Joyer, que é uma atriz trans, fazendo uma personagem trans, que faz a Michelle, e isso ainda vai ser abordado de uma forma muito bem feita, muito delicada, eu tô aguardando, tô amando esse desenvolvimento, tranquilo da personagem, né, tivemos momentos no início da trama que foi muito interessante abordar a questão do banheiro, onde que ela utiliza, depois ela ficou mais de orelha ali da Gabriela, que é amiga dela, e agora, posso estar enganado, mas acho que vai rolar ali um teretete com o professor Zeca, personagem da autora Elan Lima, gente, se isso for real, vai ser babado, porque assim, já é uma coisa meio complicada, né, você abordar a relação de aluno com o professor, aí você coloca uma aluna trans, com o professor, gente, eu tenho certeza que vai ser sensacional, o imaginário desse desenvolvimento, a Michelle também, que vai falar sobre a transição dela, nos próximos capítulos, né, que ela finalmente vai começar a transição, então assim, maravilhoso. uma coisa, um mérito gigantesco, duas coisas importantes, assim, que eu quero frisar aqui em Bom Sucesso, a presença negra, gente, nós temos 17 personagens negros em Bom Sucesso, parece meio ridículo ficar contando os personagens negros, mas diante de um histórico, né, onde personagens negros são sempre empregados, escravos, ou personagens subservientes, e a gente tem ali, se tiver 10 famílias ricas, vão ser 10 personagens negros fazendo empregados, é muito importante a gente pontuar, nós temos uma diretora de escola negra, uma professora de português, alunos negros em escolas da periferia, que é muito comum, nós temos um médico negro, uma editora negra, uma assistente pessoal negra, então assim, gente, tá lindo de ver, eu tô muito feliz, muito emocionada, dessa representatividade na novela, o que já me puxa um gancho pra falar de um outro tema que eu pretendo abordar, num momento mais sério do canal, que é sobre autores, né, roteiristas negros na TV, mas isso eu conto mais em outra oportunidade, então isso é uma coisa que eu acho fabulosa, mérito grandiosíssimo dos autores, e também, gente, nós temos toda essa história aí, embalada por um fundo, por um pano de fundo literário, né, a obra abrange demais a literatura, falando de grandes clássicos, e é aí que a gente vê o prazer de Antônio Fagundes fazendo o personagem, é uma delícia ver o Fagundes interpretando o personagem mais leve, depois de tantos personagens pesados, e sentir que ele tá curtindo isso, que ele tá adorando fazer, temos aí inserções do personagem Alberto, recitando trechos de clássicos, que são maravilhosos de se ouvir, de se ver, e o Fagundes, ele é notoriamente conhecido como um ator, que quando está insatisfeito com o seu personagem, ele fala mesmo, não é o caso, acredito que ele tá adorando, se deliciando com personagens como nós estamos. Deixei uma coisinha de fora muito importante, o casal Diogo e Gisele, né, o casal de vilões aí, que é muito interessante, né, o Armando Babaioff é maravilhoso, adoro esse ator, sou fãzinho mesmo, Cheryl Menezes tá linda, quero logo que ela encontre o boy dela, que vai ser feito pelo Marcelo Melo Jr., um outro boy, que vai tirar ela das garras do vilãozão, que é o Diogo, e quero que o Diogo se ferre mesmo. Mas é isso, gente, falei demais, o vídeo ficou longo, não era a intenção, mas quando a coisa é boa, a gente fica falando, daria pra falar mais meia hora aqui, quero parabenizar todos os envolvidos, mais uma vez falar desse pano de fundo literário, que é muito enriquecedor, é uma prova de que a gente pode, assim, trazer cultura pra massa, e a massa pode se apaixonar pela cultura de um país, pela cultura mundial, porque a gente não vê só a abordagem de clássicos brasileiros, mas de clássicos mundiais. Espero que vocês estejam acompanhando, bom sucesso, se estão acompanhando, continuem, se não estão, comecem agora, e continuem acompanhando o canal, se inscreve, dê like, compartilha, comente, isso faz o canal crescer, a gente adora, foi isso por hoje, até o próximo vídeo, um beijo, fui! E aí, eu vou fazer o canal,